que seria muito cara a produção, já que os efeitos visuais da época não eram tão bons quanto Cameron queria e teria que criar novas ferramentas e novos recursos e isso tornaria o projeto muito caro. James Cameron só percebeu que seria possível produzir o Avatar quando ele assistiu o filme Senhor dos Anéis, as duas torres, onde lá ele analisou a forma como eles fizeram a captura de movimento do Gollum. Fica a curiosidade que o filme do Avatar tem 40% das suas cenas gravadas com atores reais, o restante 60% foi feito através das computações gráficas. Um fato curioso é que inicialmente o filme do Avatar não se chamaria Avatar, e sim Projects 880. Antes de continuarmos a falar dos bastidores do filme, vamos dar uma rápida olhada na sinopse de Avatar. Jake Sully ficou paraplégico após um combate na Terra, e ele é selecionado para participar do programa Avatar em substituição ao seu irmão gêmeo falecido. Jake viaja a Pandora, uma lua extraterrestre, onde encontra diversas e estranhas formas de vida. O local também é lar dos Navi, seres humanoides que, apesar de primitivos, possuem a maior capacidade física que até os humanos. Os Navi tem 3 metros de altura, pele azulada e vivem em paz com a natureza de Pandora. Enquanto isso, os humanos desejam...